Alonso, olha pra lá, filmou, conectou, tá vendo? Funcionou, esse aqui é o Waze, o Waze então já tá... O que que é isso? Não tá conseguindo encontrar uma rota pra Brasília É que eu disse que eu ia pra Brasília ver a minha irmãzinha Mas já funcionou Funcionou no telefone velho, no meu telefone velho É o Moto X E funcionou no Samsung da Alcina Então não tem problema Só não funcionou no meu novo, mas eu tenho dois Então se está aí, ó Já posso usar o Waze Não só o Waze, mas isso é um espelhamento Eu posso usar qualquer coisa Qualquer coisa, posso botar uma música aí Assim que achar uma música, pasta Música 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 Música